Música Música Qual a importância da Batalha da Leste? Não sei, farsa, eu sou moleque, mas calma, até porque eu sigo na disciplina É bom pra cultura e pros menores conhecerem a rima O que separa os homens dos meninos? Talvez as vivências, talvez até os próprios perigos Cês sabem que eu te falo agora no improviso Não sei, mano, eu nem vivo Qual a música do Marecha Alto mais gosta? Não escuto, prefiro RZO nas costas Até porque cês sabem, mano, que agora eu sigo na improvisação E DJ Sia na contenção Qual linha você pega pra chegar aqui? Linha vermelha, cês sabem, eu falo pra ti É a linha vermelha, mas a rima separa E na hora de voltar, tem que pegar java fora Mas qual a importância do universo? Tudo! O universo permite meu verso Ou seja, pega os meus olhares Eu tenho conexão com o universo Descobri todos os sete mares Descobri os sete mares de One Piece Não peguei ainda, ainda Mas tá ligado que a caminhada é linda Quando eu conquistar, eu trago aqui pra Olímpia Barba branca ou barba negra? Eu prefiro pão com manteiga Aí, meu mano, chegou na pista Nem barba branca, nem prota... Eu sou o protagonista Então cê só ganha com um roteiro? Com certeza, porque eu sou foda, né, parceiro? Cê tá ligado, tudo muda Quando o cara é bom mesmo pra ganhar O universo ajuda Meu, quer dizer, no meu verso Eu sou tipo o protagonista do anime E eu me comparo com o novo Depois da atitude me define Sorrisão no rosto e mau gosto pra rimar Igual ele tem um gosto para navegar Escolhe as belhas e pessoas fora, tá doado E olha que no mundo tá cheio de safado Eu não escolho o cara errado Escolho as pessoas com bom coração pra ser aliado Só que agora eu sei que eu falha Por isso que o Lop chega e te mata aqui na batalha Se o quesito é x1 Sabe que você tomou Porque já diria se é x1 Aposta no caizou Então sabe, eu vou chegando Matando no improviso E na verdade, parceiro, cê tá em perigo Porque de amigo eu ajudo Eu sou um piscuro E se encosta no meu amigo É guerra com todo mundo Eu vou matar todo mundo Grava porque cê não levanta Nesse caso, a guerra começou Você morreu, então Barba branca? Ai, cuidado com o que você fala, Zé Que esse cara só morreu Mas ele ainda tá de pé Eu ainda tô de pé Só que agora cê erra Por isso o Lopis te mostra Sou mais forte aqui da terra Cê não tá compreendendo Por isso tem olhares As minhas rimas fazem Até os três semelhos mares O quê? Não entendi Cala sua boca no mano, Tony Nessa batalha tá te olhando Ele tá te matando Mas preme Só que cê espera Eu que botei esse fio Eu sou o Kid E quando eu rima ele congela Só que cê tomou no cu Porque hoje você perde Pro virante a Kainu Você não tá compreendendo Por isso é improvisado Bateu de frente comigo E no final saiu queimado Eu saí queimado Só que eu sou Ragnas Quer dizer que você a Kainu Tem o poder da magma Não vale nada Que eu corto igual navalha Sua magna não queima tanto quanto essa batalha É Não queima tanto essa batalha Só que no final parça Te mostra o Senna e Tecala Você é o Aokid Eu sou inteligente Meu coração tá frio Mas minha cabeça tá quente Pesadelo Zona Leste Vamos lá Os jurados tem aí a contagem do Parado É da Barada do Parado Vamos lá então Em 3, 2, 1 Tô aí é o Pará Próxima fase Faz muito barulho aí pro lado Sua família rimou demais Pesadelo do Sinterno, certo? Ei Ainda temos duas horas